oi galera eu sou o Pedro e hoje é o meu segundo vídeo e hoje a gravação é um lugar diferente que é na casa do meu vovô e da minha vovó e hoje eu tenho um convidado muito especial minha prima agora eu vou mostrar minha prima eu sou a Pepe e eu tenho 11 anos eu gosto muito de estudar e ler e também eu tenho um cachorro e ele é bem bonitinho e fofinho ele é bem pequenininho e eu gosto muito da direction é bem de jogar bola em malpê de andar de patins patinete e é isso e galera agora a gente vai fazer desenhos eu ia ser então tá é assim é não vai ser um desenho específico a gente vai desenhar o que a gente quiser a galera fez o meu desenho a galera também tá aqui na verdade não é um desenho são várias vários desenhos eu fiz um desenho aqui que se chama de ensolarado então aqui tem um anjinho com uma flecha é nuvens tá chovendo e tá sol então eu fiz um arco-íris fiz um ursinho de pelúcia eu fiz um arco-íris com um cachorrinho com uma árvore e uma casinha levanta filha não dá problema minha árvore e a minha casinha tem um bonequinho bom esse aqui é o meu desenho é eu fiz essa casinha em uma planta é uma macia porque lá no... eu tenho uma casa no interior e eu queria representar ela aqui é como se fosse uma casa que tá ventando muito e elas... é... tá voando mais ou menos aqui é um desenho abstrato né que não dá pra vocês perceberem o que que é aqui eu fiz o meu cachorrinho tentei desenhar né aqui é o labirinto isso aqui é um desenho em 3D quase é... é uma malha quadriculada é... não é quadriculada e aqui é a minha assinatura Perfi é é uma Fernanda né não é Perfi Fernanda Perfi Fernanda não é o Frivi 4 Frivi 5 eu achei que você já falou isso o que que é Frivi? Frivi é... é um... um site que tem um tipo de joguinhos aham você clica nele assim aparece um monte de quadradinho com joguinhos é Água de Fogo Super Mario Sonic todos são jogos que você tem que imaginar não? todos não todos não mas praticamente Minecraft não tem é Fernanda eu falei praticamente Star Wars não tem praticamente hum... 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 Kung Fu Panda tem não tem eu não sei se tem não tem então então tem jogo que eu imaginava e tem ah é aquele joguinho do sorvete é mais legal aham quer mostrar ele? é esse vou mostrar ele? bom a gente está aqui no computador do nosso vô e a gente vai mostrar o jogo chamado Bad Ice Cream o 2 porque tem um que a gente acha mais fácil o 2 como é que chama o jogo Pedro? eu não sei o 1 lê aqui ó peraí bad isso é creme 2 eu sabia que o que o 1 só dá para jogar com o de baumilha 3 chocolate e morango é nesse aqui dá para jogar com um monte de sabores então vamos você percebeu que nesse aqui tem a bolinha que fez o sorvetinho então galera esse foi o jogo a gente sempre joga aqui na casa dos nossos avós da nossa avó essa é praticamente o nosso joguinho favorito sim e a gente sempre se encontra aqui às vezes no sábio no domingo para a gente brincar a gente brinca de várias coisas também como de Star Wars Harry não não Harry Potter não não é só que eu gosto só que você não gosta tem DVD do Harry Potter ali então você também tem os Star Wars eu também e tem ali então tá agora você tá aqui ai ai você não tinha faltado fala mais alguma coisa não sei como ela então galera tá na hora dos agradecimentos muito obrigada por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra nos próximos vídeos lembre-se de se inscrever no canal do meu tio é chamada de Jardimão e dê muitos likes para ajudar o Pedro e suas aventuras tchau galera tchau tchau tchau